Deixa eu ver aqui, deixa eu abaixar aqui, pra ver se dá pra vocês verem melhor. O negócio é o verde, gente, é um problema sério. O verde da minha grama. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho. É, melhorou porque amanheceu, né? Aí agora o campinho tá belezinha. É, acho que só tá eu aí, não é preciso, alguém dá um oi aí, gente. Dá um oizinho aí, bom dia, Zanzone, bom dia, pessoal aí. Deixa eu, eu vou descer ali embaixo lá. Só vocês vão reparar meus traços, tô de pijama ainda, peraí que eu vou lá embaixo. Mas tô decente, peraí que eu vou lá embaixo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Eu sei que vocês estão vendo meu cachorro, gente. Vamos lá. Vamos lá. Cachorro. Ai, meu pai do céu. Vocês estão vendo aqui meu cachorro? Ai, meu Deus. Tadinho. Ai, meu Deus. Vocês já comem, amor de mãe? Vocês já papou? Vocês estão vendo aqui? Eu estou aqui, viu? Já papou? Ai, que preguiça. Ai, que preguiça, amor de mãe. Menino, levanta, menina. Levanta, meu filho. A gente está deitada. Levanta, menino. Ele só quer fazer carinho. Só quer que faça carinho. Ô, meu pai. Só quer que faça carinho. Gente, vocês estão me vendo aqui. Deixa eu ver até onde vocês estão me vendo. Eu estou aqui, ó. Vocês estão me vendo aí e tal, né? Estão me vendo aqui, né? Estou aqui. O que foi, meu filho? Cansou? Cansou? Ai, ai, ai. Nossa, gente, eu não aguento, eu estou velho. Ficar brincando cachorro essa hora, assim, está danado. Está caçando mosquitos. Gente, essa é a moda. Gente, eu acho que estou falando alto, ó. Estou falando alto demais. Eu vou contar uns uns em cinco, quatro e meia. Quase, seis horas a pé. Meu amor de mãe, é muito lindo, muito lindo, meu auau, gente. É muito lindo, mamãe, gente. Bonitinho, muito lindo, da mãe. Ai! Gente, começou a dar formigueira aqui. Começou a dar formigueira aqui, tem que matar. É, porque senão vira um. Ai, bola de desce. Gente, estou cansado, ó. Ninguém chegou aí, não, gente. Dá um oi aí para mim de manhã cedo aí. Dá um oi, escreve alguma coisa aí. Ninguém acorda cedo desse mundo aí, não. Vamos trabalhar, gente. Pelo menos dá um oi para mim, um likezinho aí, ó. Um joinha. E vamos nessa que está bom, aberto. O que você está fazendo lá em cima, hein? O que você está fazendo lá em cima, hein? O que você está fazendo lá em cima, tá cheio de bichinho, mosquitinho. Está molhado, porque aqui está úmido. Ai, meu pai. Nossa, cara, olha, tem que tomar banho, hein? Tem que tomar banho, esveitar, fica lá. Pode ir para lá, está nublado. Vamos ver se vai abrir um solzinho. Vai para lá, está nublado. Será que uma chuveira precisa? Tem que ficar perigo. Ai, não sei se vocês estão vendo, tem mais de cá até lá. Lá de lá. Quem está aí? Alguém chegou aí? Acorda, povo Acorda, vai acordar aí, gente Que foi, meu amor, que foi, meu amor Gente, o cachorro só quer ficar deitado, só quer saber de carinho Levanta a hora Levanta Gente, nem sei se vocês estão me vendo aqui Vocês estão me vendo aqui? Então tá, beleza Vai começar Vou falar de novo, o cachorro chama a hora, viu, gente? E o cachorro chama a hora Ah, Palanice, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que se inscreveram no meu canal Em relação aos shorts, tá? Muito obrigada a todos que se inscreveram no meu canal Graças a vocês aí, amigos do short Eu tô com uma boa quantidade de inscritos Então eu vou fazer um corte aqui E vou mandar lá para vocês, tá? Um abraço para todos que entraram aí Um dia eu vou fazer uma live Colocar o nome dos amigos que se inscreveram no meu canal do short, tá? Agradeço a todos vocês, tá? Tá bom? E vamos embora Dia 23 Sábado Às 9 horas Fazer uma live Fazer uma live de fim de ano Com amigos, grandes amigos Que vão participar Aqui comigo nessa live Batendo um papo Falando sobre 2023 O que influenciou na vida de vocês no 2023 E o que vocês esperam em 2024 É o seguinte, gente 2024 Cada dia que passa É dificultoso para todo mundo Vai ser dificultoso para todo mundo Eu também tenho problemas Eu tenho problemas aqui no sítio E as coisas estão ficando cada dia mais caras As coisas estão aumentando Está difícil E o negócio tem que estar preparado Nós temos que estar preparados para 2024 Pelo menos espiritualmente A gente não sabe até quando As baritacas estão chegando aí Está difícil As baritacas Gente, é difícil falar com as baritacas Gritando, derrindo aqui Se começa a falar Fica complicado Hoje eu acho que a minha bateria está acabando Então só Vou dar um tchauzinho para vocês Que eu estou vendo aqui Que está Com problema Deixa eu dar uma olhadinha Espera aí É, a bateria está acabando aqui Deixa eu fechar aqui Bom, então eu quero deixar para vocês Um bom dia Tudo de bom Tudo maravilhoso Então eu vou dar um tchauzinho para vocês Que já tem já 41 minutos de vídeo Então não dá para ficar esperando o pessoal chegar Minha bateria já está acabando Então um grande abraço para vocês todos Beijo Tchau 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 Tchau